Você que busca aí por oportunidades na área de educação, atenção, viu, é que a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, a UFMS, abriu processo seletivo para 11 cursos de pós-graduação e quem traz as informações agora é a Kelly Martins. Sete cursos de doutorado e quatro cursos de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão com processo seletivo aberto para ingresso de novos pesquisadores. A maior parte dos programas de pós-graduação abriram as seleções no regime de fluxo contínuo. Desta forma, os interessados têm um período maior de tempo para se inscrever até o preenchimento de todas as vagas. Mas atenção, o prazo de inscrição de alguns cursos encerra no mês de outubro. Os interessados devem se inscrever pela internet no site da UFMS. Entre os cursos que encerram as inscrições neste mês estão Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias Doutorado ou Mestrado em Ciência Animal Doutorado ou Mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular O edital de cada curso com a relação do número de vagas e a data de encerramento também está disponível no portal JP News.